As notícias internacionais agora, o novo incêndio destrói o campo de refugiados de Mória, na Grécia. E a União Europeia concorda em receber 400 migrantes menores, o que é uma gota no oceano, já que o campo tem ao menos 13 mil refugiados. Hoje pela manhã, milhares de imigrantes acordaram nas margens de estradas, em estacionamentos e até em frente ao ônibus da polícia. Alguns chegaram a dormir no cemitério local. São pessoas que há mais de 10 anos aproveitaram a proximidade da ilha de Lesbos com a Turquia para fugir da tragédia em países como Síria ou Afeganistão. Agora permanecem presas nas ruas da pequena ilha grega depois que incêndios destruíram o principal campo de imigrantes. A polícia bloqueou a estrada principal para a cidade de Mitilene, proibindo os imigrantes de se aproximarem da cidade. Considerado o maior campo de refugiados da Europa, Mória recebeu mais de quatro vezes sua capacidade e acabou sofrendo incêndios na quarta-feira e outro ontem, após confrontos entre imigrantes e autoridades, depois da identificação de vários casos positivos para o novo coronavírus. Dez países europeus aceitam receber 500 crianças e adolescentes desde que vão desacompanhadas. 13 mil pessoas continuam pelas ruas da pequena ilha grega e agora protestam contra as condições de vida em Mória. 13 mil pessoas continuam pelas ruas da pequena ilha grega e agora protestam contra as condições de vida.